E a Yara Maggioni está ao vivo com a gente para explicar como foi esse protesto. Alguns manifestantes vieram em direção ao centro cívico. Eu falo especialmente do centro cívico na capital paranaense e a confusão aconteceu aqui, exatamente onde eu estou, em frente à sede do governo do estado, ao Palácio Iguaçu. Quando chegaram até o Palácio Iguaçu, à sede do governo, os manifestantes conseguiram pegar a bandeira que estava no mastro, queimaram a bandeira do Brasil. Houve, de acordo com a Polícia Militar, alguns manifestantes que jogaram pedras em direção à polícia, que fazia também a segurança aqui. E aí a reação da PM aconteceu. De acordo com as informações oficiais da assessoria de imprensa, foi uma reação moderada para conter o grupo. Quebraram fachadas de agências bancárias, quebraram também a frente do Fórum Cível na capital paranaense. Hoje, pela manhã, foi possível observar com a luz, a claridade do dia, os estragos que foram feitos, muitos vidros quebrados. A frente do shopping, de um shopping que fica também no centro cívico, amanheceu com vários vidros quebrados. A contabilização de todos os prejuízos está sendo feita pela prefeitura, porque também houve muito prejuízo a equipamentos públicos, especialmente do transporte público, e seis pessoas terminaram detidas. A gente está vendo aí no Brasil agora um movimento novo, os antifas, que são bem comuns nos Estados Unidos, já tem aí uma polêmica toda em relação aos antifas, agora estão vindo para cá a juventude antifascista, como se diz. É preciso ter cuidado que esse movimento não é dos mais pacifistas, dos mais pacíficos. Mesmo nos Estados Unidos, à esquerda, o Partido Democrata, ele faz críticas à violência desse partido, que você pode quebrar as coisas, matar outras pessoas, queimar a bandeira do Brasil, como se faz nesse caso. Mas essa atitude de quebra-quebra, esse grupo antifas, eu acho que ele tem que ser bem monitorado. E queimar a bandeira nacional, um grupo que queima a bandeira nacional, é a favor do quê? A gente fica se refletindo.